O Ulisses. O cerco de Troia continua desde há 10 anos. Muitos gregos e troianos morreram ou foram capturados em emboscadas. E os deuses desceram do Olimpo para apoiar um lado ou o outro, pois gostavam de guerra e divertiam-se com os sons das batalhas. E foi por isso que o sábio rei Ulisses pediu auxílio à deusa, que, mais do que qualquer outra, era sua amiga. Atena, a nossa vantagem não era quem não chega. A minha mente, que antes fervilhava de estratagemas, arrasta-se agora como um cão envelhecido. Esta guerra destrói-me os pensamentos. Peço-vos que me envies um sinal. Se vier dos céus, significará que devemos terminar o cerco e regressar à casa. Se vier por mar, ficaremos por cá e lutaremos até ao fim. Atena, mostraste-me que devemos terminar a nossa missão. E agora compreendo como é que nós podemos conquistar Troia. MADOIRA! 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 E aí Vamos lá, puxar! Puxem! Puxem! Parem! Fechem as portas! Abre-o. Puxem! Hum! Terão os gregos enlouquecido? Há mais de vinte dias que pararam os ataques em emboscadas. Como se tivessem perdido o interesse pelo cerco. Vossa majestade, os meus espiões chegaram agora do acampamento. Os gregos dedicaram a sarcapintaria e a engenharia. Estão tão ocupados que quase nem olham para Troia. Mas isso é um bom sinal ou mau? Então? É mau sinal! Aquele cavalo será a tua ruína, pai. Vejo o nosso sangue escorrer pelas tuas costas. Aquele cavalo só nos trará a morte e a desgraça. Tens que me dar ouvidos! Tens que me dar ouvidos! O que é isso? Os gregos partiram! Avisei o Rei-Prime que eles partiram! O que é? Vamos ver! Olha aquilo! Abra o alas para o rei-primo! Lá, o conte. Temos de fazer alguma coisa ou este cavalo irá destruir-nos a todos Isto é uma cilada, povo de Troia Escutem as palavras de Lóoconte, o adivinho Troianos, escutem o que a Cassandra vos está a dizer Temos de deitar fogo imediatamente a este presente traiçoeiro Nunca me confiem nos gregos Vamos abrir o cavalo e ver o que tem no interior Meus amigos, não ouvem este som? Não são as ondas a embater na praia Mas a respiração angustiada dos gregos mortos que gritam do outro lado Por vingança Larguem-me, por favor, não me matem Não me matem Quem eu estou? Por que não partiste com os outros quando tiveste a oportunidade? Responde-me O meu nome é sinónio, o seu primo de pola mede-se, o mestad O Lice enganou o meu primo e mandou-me matar a sangue frio por traição É por essa razão que ele é meu inimigo O Lice obrigou calcante o adivinho a ordenar que eu fosse sacrificado a Apolo E assim foi Mas graças aos deuses escapei e agora maldiçou o Lice e todos os gregos para toda a eternidade Tiveste realmente sorte, mas este cavalo, qual é o seu significado? É uma oferenda a Atenas para que ela abençoe o regresso da frota grega Mas porquê que é tão grande? O Lice ordenou especificamente que fosse construído demasiado grande e pesado para que vocês conseguissem levá-lo para a vossa cidade Calcante profetizou que se o cavalo permanecesse aqui, os barcos chegariam a casa em segurança Se fosse destruído, os gregos teriam oito anos de miséria E se fosse levado para a Troia, os troianos conquistariam Micenas e toda a Ásia Não acredita nele, ele sabe mentir As suas palavras estão cheias de mentiras Tal como os cestos dos encantadores de serpentes estão cheios de cobras Escutem estas palavras, troianos Deixem que eu e os meus filhos chamemos o deus do mar, Poseidon Ninguém pode fazer alguma coisa Oh, Contes, atirou aquela lança e Atenas vingou-se por isso O Senhor disse a verdade O que a Cassandra disse é um disparate Morta todos os gregos, levem o cavalo para dentro das muralhas Oh, Contes, atirou aquela lança Oh, Contes, atirou aquela lança, atirou aquela lança Hum. 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 Não, não, não. O coração do Troia parou de bater! O coração do Troia parou! O coração do Troia parou de bater! 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 É hora do pequeno almoço. Por que não invoco a ajuda de Zeus? Talvez ele vos tire daqui, meus pequenos aperitivos. Precisamos de armas maiores. As nossas espadas não chegam. E estou a ver uma coisa que nos vai servir às mil maravilhas. Temos de agir depressa, esta noite. Fazemos pontaria ao coração? Ou ao pescoço? Vamos condená-lo à noite eterna. Mas agora temos de descansar um pouco. Só vamos ter uma oportunidade. Cada um de nós ficará de vigia, por turnos, para estarmos preparados quando ele regressar. O grande Zeus, é hora de prestar homenagem à espitalidade dos nossos deliciosos pequenos gregos. O grande Zeus, é hora de prestar homenagem à espitalidade dos nossos deliciosos pequenos gregos. Repara naquele saco de couro. Está cheio de vinho. Já alguma vez provaste vinho antes? Os deuses do Olimpo bebem-no. Eles misturam-no com água fresca e bebem-no devagar. Muito devagar. Muito bem. Visto que os deuses do Olimpo o misturam com água, o Polifemo vai bebê-lo puro. E se eles o bebem devagar, então eu vou engolê-lo de um só trago. É bom. Então é isto que vocês chamam vinho, hã? É feito a partir das uvas que criamos nas nossas vinhas. Como é que te chamas, forasteiro, que me deste desta bebida maravilhosa? Chamo-me Ninguém. Essa é a alcunha que me deram. Ninguém é como me chamam. Seja quem for com quem eu fale. Bem, Ninguém. Enquanto viver é isso que te vão chamar. E viste que foste tão simpático comigo, vou retribuir sendo simpático para ti. Vou guardar-te para a sobremesa. Vamos. Chegou o momento. Peguem-no tronco. Tragam-no até à beira. Polifemo! Porquê estás aí, o Ivar? O que é que se passa? Ninguém cegou-me! Se ninguém te cegou, o Anorquecentes deve ter sido provocada por Zeus. Invoca o teu pai Poseidon e talvez ele consiga ajudar-te. Boa sorte! Dois!!!! zalés... Zalazoo... Zalazoo... T. T. T... T. Não, não, não. É só isso. O que é isso? Não, não. Não, não. Polifemo, pode pensar duas vezes antes de insultar Zeus. Polifemo, talvez pense duas vezes antes de insultar Zeus. Boss Island, meu pai. Ajuda-me a destruir aquele navio com a minha rocha. Só para que saibas, este é o navio de Ulisses, que viaja com a proteção dos deuses. Ajuda-me, oh deus dos mares. Após escapar a Polifemo, os aventureiros gregos velejaram durante dias e dias, procurando ansiosamente no horizonte um sinal de Ítaca, o reino e terra natal de Ulisses. Eventualmente, eles chegaram a Eólia, uma ilha com grandes penhascos, onde morava Eolo, o deus encarregue de controlar os ventos. Eolo vivia com a mulher e os seus doze filhos. Quando o navio de Ulisses se aproximou da costa, perguntou-lhes os nomes e as intenções dos invasores. Ulisses respondeu-lhe, dizendo quem eram e de onde vinham. Os ventos que eu libero por todo o mundo falaram-me das suas proezas, Ulisses. Mas a fama de um homem muitas vezes não passa de um sussurro ao vento. O que posso fazer para que acredites na minha coragem, Eolo? Leve o seu navio até aquela beia norte. Vou brincar um pouco com os meus ventos e vamos ver de que matéria que você e os seus homens são feitos. Música Que tipo de teste é que este vai ser? Se o senhor não vir encalhar, não espera nenhuma hospitalidade por aqui. Mas se conseguirem metê-lo a flutuar, eu honrarei assim aos seus homens durante o tempo que desejarem. Que comece o teste, Eolo. Estamos prontos assim que quiseres. Eolo. Vejam! Eolo. Arrgh! 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 Hum, hum, hum! Don't glue boy, let's close this place! kan 1A o dj 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 Tchau. Eolo desapareceu. Acabou o teste. Eolo desapareceu. Acabou o teste. Eolo desapareceu. Eolo desapareceu. Eolo desapareceu. Durante mais de três semanas, Ulisses e os seus homens aproveitaram a hospitalidade de Eolo. Banquetes em que as filhas dos deuses cantavam, jogavam e passeavam pelas florestas de pinheiros e mergulhavam em águas frescas e cristalinas. Por fim, Ulisses perguntou a Eolo. Gentil deus Eolo, Ítaca não fica muito longe da vossa bela ilha. Se nos poderes abençoar com ventos propícios, poderíamos chegar lá dentro de poucos dias. É claro que isso não significa que a tua hospitalidade foi nada menos que perfeita. Mas tens de entender que o cerca-troia arrastou-se por dez longos anos e a nossa viagem foi repleta de aventuras. Como desejar, Ulisses? Adeus! 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 Todos os ventos que superavam na direção contrária guardei-os aí. Mas tenha cuidado, que só pode abrir isto quando chegarem ao vosso destino. Deixei apenas o Zéfiro nos céus, a doce brisa ocidental que vos levará à insegurança até à vossa terra. Adeus, Ulisses! Adeus! 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 ventos da suspeita pairavam entre os marinheiros e passavam de um navio para o outro. Os homens sussurravam entre si sobre o que haveria no saco de couro, ouro, pedras preciosas, o elixir da vida eterna. Porquê que Ulisses não lhes dizia? Logo eles que o seguiam na batalha ao longo de dez anos e milhares de quilómetros. Era óbvio que o que quer que Ulisses escondesse naquele saco, guardava-o para si. Eita cá, eita cá, mesmo à frente! Que os deuses sejam louvados! Amanhã, não mais tardar, lançaremos a âncora no porto e finalmente poderemos rever os nossos familiares! Eita cá, eita cá, eita cá, eita cá! Eita cá, eita cá, eita cá, eita cá! Eita cá desapareceu e os homens nem puderam despedir-se dela, pois estavam demasiado ocupados a lutar pelas suas vidas contra a fúria do mar e do céu. Quando os ventos finalmente se acalmaram, Eólia voltou a aparecer, mas desta vez não foram bem-vindos. Apesar dos pedidos de Ulisses, os deuses enviaram uma ventania que os afastou. Os marinheiros choraram de desespero e Ulisses também chorou, mas não lhes levantou a voz. Após vários dias de viagem, chegaram a uma ilha desconhecida. Os navios ancoraram num porto natural com uma passagem estreita rodeada por elevados desfiladeiros. Era um bom abrigo contra as tempestades, mas eles não sabiam onde estavam. Ulisses enviou a terra um grupo para explorar o terreno. Socorro! 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 Volte-te-nos para o barco! Depressa! Socorro! Um dos homens havia sido capturado. Os gregos haviam chegado ao país dos gigantes canibais, os listigões. Eles o quê? Todos aos vossos remos! E remem, remem como nunca antes remaram! Apenas o navio comandado por Ulisses conseguiu escapar do país dos listigões. Desanimado pelo arrependimento, Ulisses confiou a sua sorte aos ventos que, durante vários dias, empurrou o seu navio para uma ilha, onde vivia uma feiticeira chamada Circe. O navio parou numa baía sossegada e ali a encuraram durante a noite. Temos de nos separar em dois grupos. Euríloco, leva contigo alguns homens para explorarem a floresta. Para além da floresta, havia uma fumaça. Portanto, alguém deve viver por lá. Mas tenha o cuidado e mantenha os olhos abertos. Os restantes homens e eu repararemos o navio enquanto vos esperamos. Euríloco, por que regressaste tão depressa? Onde estão os outros homens? Nós atravessámos a floresta, tal como nos mandaste. Num instante, chegámos ao outro lado da floresta, onde descobrimos a entrada para um maravilhoso válverdejante. Ao centro, havia um palácio digno dos deuses, construído em mármore branco. Os jardins que os rodeavam estavam repletos de lobos, leões, veados e todos os tipos de animais. Nenhum deles era selvagem. Na verdade, aproximaram-se de nós cabisbaixos, como cachorrinhos que pedem para fazermos festas. Subitamente, nós ouvimos alguém a cantar. A canção vinha do palácio. E a voz era de comum em um anjo. De repente, os homens começaram a dirigir-se para o palácio, como se fossem sonâmbulos ou se estivessem se calhar em transe. Tentei chamá-los para os impedir, mas era como se não pudessem ouvir-me. Eles continuaram a caminhar. Eles então atravessaram a porta. Tive um mau pressentimento e por isso escondi-me atrás de uma árvore do jardim. Passar algum tempo, a canção parou. E do interior, vieram os sons mais horríveis que alguma vez ouvi. Sons de pavor. De homens a tentar fugir. Dei de meia volta e venho a correr para te contar o mais rápido que pude. Tenho medo até de pensar no que poderá ter acontecido àqueles homens. Dei de meia volta e venho a correr para te contar. Tenho cuidado, Ulisses. O palácio é tão bonito como perigoso. Hermes, o mensageiro dos deuses, de que perigo é que falas? Que problemas é que me esperam? Este vale o seu palácio transmitem tanta paz e serenidade. Que ameaças poderão existir por aqui? Tenho muito cuidado, Ulisses. Segue o meu conselho ou serás mais uma vítima de Circe, a bela feiticeira que vive naquele palácio. Os teus homens foram transformados em porcos porque beberam uma das peções mágicas de Circe. Diz-me o que devo fazer, divino mensageiro. Como posso resistir-lhe? Se cheirás profundamente esta flor, nenhum feitiço neste mundo poderá afetar-te. Só terás poder sobre a feiticeira se ameaçares e não desouvidos às suas palavras adocicadas. Hermes, regressa, por favor. Hermes, onde estás? Sou um homem só, cansado e sedento. Não há alguém que possa ajudar-me? Seja muito bem-vindo à minha casa, forasteiro. Nada me daria maior prazer do que aliviar a sua sede. Tudo o que a minha casa contém está ao seu dispor. Primeiro, uma bebida para si, meu caro convidado. A sensação de cansaço e todos os pensamentos desagradáveis deixarão de atormentar-o no instante assim que provar este vinho. Cada preocupação e sensação humanas irão desaparecer porque a minha opção mágica vai-te transformá-lo em breve num porco. E os porcos não se preocupam com nada. O que é isto? Os deuses do Olimpo estão a protegê-lo. Quem é você? Então é verdade. Tu deves ser o Ulisses. Hermes disse-me que acabaria por passar na minha ilha na viagem de regresso de Troia. Ele também me disse que a minha magia não teria efeito em ti. Por favor, perdoa-me, orgulhoso Ulisses, e imploro que me escutes. Uma vez que amei um jovem atriente que se recusou sequer a dirigir-me a palavra. Por isso aprendi a usar os meus poderes mágicos para me vingar e transformei-o num javali. Depois arruinei a beleza de Sila porque, logo, o homem que eu amava nem olhava para mim. Tal era a sua paixão por ela. Desde então, o meu rancor condenou-me ao mal e a transformar os homens que aparecem por cá em animais obedientes. Perdoa-me, orgulhoso Ulisses, permite-me que eu e as minhas criadas te demos bem e te perfumemos com óleos preciosos e depois vou preparar um banquete para ti. Por favor, perdoa-me, Ulisses, imploro-te. Existem duas coisas que tens de fazer antes que eu sequer pense em guardar esta espada. Oh, glorioso Ulisses, seja o que for, diz-me o que devo fazer. Tens de libertar os meus homens. E já! Sim. Levem-os até à pocilga e espalhem-no sobre os animais. O que mais queres que eu faça? Você está poderoso Ulisses? Jura pelos deuses que nunca mais tentarás enfeitiçar-me a mim ou aos meus homens. O juramento de Circe foi tão poderoso que não havia hipótese de ela o quebrar. Assim, protegidos e cansados de tantas desventuras, Ulisses e os seus homens permaneceram no palácio como convidados de honra durante um ano inteiro. Porque o vinho era bom e a comida excelente. E porque Circe e as suas criadas eram muito hospitaleiras. Ao deixar a ilha de Circe, Ulisses, o mestre das viagens e dos estratagemas, sabia que ainda teria de enfrentar muitos perigos. O primeiro seria passar ao largo da ilha habitada pelas sereias. Meio mulheres, meio peixes. Estas belas criaturas atraíam os marinheiros até perto das perigosas e traiçoeiras costas, com a sua doce canção. E devoravam os náufragos. Embora Ulisses não quisesse ter esse cruel destino, ele desejava escutar a canção irresistível, que ninguém jamais ouvira e vivera para contar. Escutem, meus amigos, muitos já morreram encantados pela doce canção das sereias. Vou tapar-vos os ouvidos com cera, para que não possam escutar as suas vozes enganadoras. Amarrem-me com força ao monstro, para que eu não possa libertar-me. Diga eu o que disser, não importa o quanto vos ameaça ou o muito que eu sofra. Não me desamarrem, amarrem-me com toda a força. Empurrem a cera para dentro dos ouvidos e remem-me mais depressa que puderem. Verí-me de zeuríloco, vamos, amarrem-me. Ordem-me com força ao monstro, para que não possam escutar as suas vozes enganadoras. Amarrem-me com força ao monstro, para que não possam escutar as suas vozes enganadoras. Amarrem-me com força ao monstro, para que eu não possam escutar as suas vozes enganadoras. Sim. Apertem com mais força do que alguma vez o fizeram. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?